Forró Chumbo Gugur Viola e Fanny Garcia, Forró Chumbo, falando de amor Faz tanto tempo que não sei o que é amor Faz tanto tempo que não sei o que é namorar Mas de repente minha vida mudou E com um beijo ela me enganhou Tivemos fruto do nosso amor Mas nossa história se complicou Uma doença perdi meu amor Sozinho meu coração ficou Uma doença perdi meu amor Sozinho meu coração ficou Música Música Faz tanto tempo que não sei o que é amor Faz tanto tempo que não sei o que é namorar Mas de repente minha vida mudou E com um beijo ela me enganou Tivemos fruto do nosso amor Mas nossa história se complicou Uma doença perdi meu amor Sozinho meu coração ficou Uma doença perdi meu amor Sozinho meu coração ficou Música 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 Música